Eu encontro, quero escorrer, você vai ficar dois poucos, você vai ficar encadando nas extremidades, você vai correr, você vai correr pra caralho, né? Tem que correr pra caralho, vamos te durando com velocidade, vamos correr pra caralho. Correr? Correr não é pra quem morrer? Continua, né? É uma ideia que a gente tá indo andando, a gente tá aqui nas extremidades, tá aqui, ó, primeiro encontro, você vai sair do seu palco e ele vai correr. Eu fiquei, o meu orgulho na escola era a minha corrida. É uma espinha. Tá bom. É isso aí. Desbloqueei aí, entendi, me desbloqueei aí.